E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esses dias atrás eu revelei pra vocês a minha nova skin de AWP no CSGO, que era então uma Alp Príncipe. Mas hoje o vídeo é pra falar sobre Alp Gagners, pessoal. Porque eu tenho uma nova aquisição no meu inventário, que é uma Alp Gagners. E eu vou revelar pra vocês exatamente qual o float dessa skin no vídeo de hoje. Então acompanha até o final, porque eu garanto pra vocês que o float é baixíssimo. Vocês vão querer saber detalhadamente qual é o número após o zero aí dessa skin. E também vou revelar pra vocês aí qual é a melhor Gagners do Brasil. Será que é a minha? Será que não é? Vocês vão saber tudo no vídeo de hoje. Então deixa o like aí embaixo se você gosta desse estilão de vídeo aí de skins, beleza? Tô trazendo vários vídeos sobre skins no CSGO. Inclusive ontem postei o vídeo aí do inventário do Gaulês. Você tem que assistir esse vídeo. Aí galera, o link tá na descrição. Dá até 15% de bônus na hora de depositar. Então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis. Acabou. E vamos então falar sobre skins da nova operação, galera. A gente tá aí na reta final. Agora é aquela hora que todo mundo quer tentar completar as últimas missões aí. E também, óbvio, conseguir alguns drops, não é mesmo? Porém não existem muitas armas dessa nova operação dropadas, galera. Aproximadamente aí mil Gagners, mil Akawad Lótus e mil Alp Príncipes. Já passou um pouco desse número. Gagners já tem um pouco mais. Já tá indo aí pra duas mil. E aí vem a pergunta, por que que tem tanta Gagners, né? Por que tem mais Gagners do que Príncipe e o Ar de Lótus? Bom, eu acho que a resposta é muito simples. A Gagners acabou valorizando um pouco mais. E existem duas formas hoje de conseguir uma Alp Gagners. Você pode, por meio de estrelas, ter a chance aí minúscula de dropar uma Gagners, conseguindo aí completar missões ou então comprando as estrelas mesmo. Ou você tem a chance aí de dropar uma Gagners usando uma Negev Mjolnir no contrato, sendo que cada Negev dá aí 10% de chance pra você conseguir craftar uma Gagners. Então, provavelmente, se você não quiser errar, você vai usar aí mais do que 6 ou 7 Negevs pra craftar uma Gagners. É claro que ainda vai ter aquela chance. Se você realmente quiser 100% de chance, só com 10 Negevs. Mas, se você for fazer aí as contas pra comprar 10 Negevs, acaba saindo mais caro do que pra comprar uma Gagners Factory New. Então, na teoria, quem tem a grana, né, pra comprar uma Gagners Factory New, compra a Gagners. E quem quer aí arriscar, compra a Negev. É a mesma coisa de jogar na roleta, tá? Fazer contrato de troca. E jogar na roleta é a mesma coisa, praticamente. Porque, em teoria, se você joga na roleta, você tem ali, sei lá, mais de metade de chance de perder. Então, se você colocar 4 Negevs pra fazer um contrato, você também tem mais do que metade de chance de perder. Por esse motivo, que eu não trago aqui no canal contratos de troca. Eu sou um cara que não gosto de fazer. Eu prefiro analisar estatísticas, gráficos e saber que, no futuro, uma skin vai custar mais. Isso nos traz ao vídeo de hoje, que é também um pouco aí sobre investimentos no CSGO. Eu tô aí recebendo muita gente pedindo pra que eu dê dicas de como investir no CSGO. Ou como montar um inventário que vá valorizar no futuro. E eu vou começar a fazer vídeos relacionados a isso aqui no canal. Como você pode investir com apenas 50 reais, por exemplo. É claro que pra isso, eu vou precisar analisar skins que são baratas. Porque com 50 reais, o interessante seria você comprar algumas skins diferentes que tem chance de valorizar aí no futuro. Mas quando a gente tá falando de uma grana gigante, é mais fácil simplesmente escolher uma skin em específico que tenha uma chance boa de valorizar. E hoje a gente vai falar no caso da Gunner. Por que a Gunner vai valorizar tanto? Bom, é simples. Vai acabar a operação e vai parar de dropar estrela pra galera que tá fazendo aí um monte de missão. Porque, como eu falei pra vocês, já foram produzidas mais de mil Gunners. Então a gente não pode saber exatamente quantas vieram aí por meio de contratos de Negev. Quantas aí ganharam simplesmente fazendo missões. Porque a galera é muito sortuda. Já vi gente dropando Gunner, fazendo missão. E também não dá pra saber quantas pessoas ganharam essa Gunner comprando estrelas e gastando milhares de reais. Mas resumindo, acabado a operação, o único jeito de produzir a Gunner vai ser craftando a Negev. E a Negev também não vai mais dropar por estrelas. Ou seja, um dia vai acabar essa matéria-prima e vai ficar mais caro ainda pra comprar a Negev. E a Gunner também vai ficar mais cara. E é por isso que eu já tinha comprado pro meu inventário três Gunners, como eu fiz aí o vídeo recentemente pra vocês. E agora com essa, nós temos quatro Gunners no inventário. A primeira que eu peguei, porque eu achei ela interessante. Que ela tem um cano preto, que é aquela Gunner Wellwarn Float 0.38. A segunda e a terceira, ambas 0.05 Factor New perfeitas. E agora, a grande revelação pra vocês, que é a nossa nova Gunner. A terceira Gunner Factor New aí do meu inventário. E ela é uma Gunner raríssima, galera. Essa daqui que vale muito mais do que as convencionais por causa do seu float. E vai aparecer na tela agora pra vocês o float dessa Gunner. Vamos lá, 0.027. Eu consegui uma das melhores Gunners do Brasil, pessoal. Pra vocês terem noção, as minhas outras Gunners 0.05, elas estavam no ranking aí de Gunners bem lá no final. Perto de 0.06. Como eu falei pra vocês, existem mais de mil Gunners. Então, dessas mil, uma parte apenas são Factor New. Aproximadamente 500. E dessas 500 Gunners, a Gunner que eu consegui pro meu inventário, essa 0.027, tá aproximadamente na posição de número 50 do mundo, galera. No CSGO Exchange, que é o set que eu gosto de usar aqui pra ver os floats, ela está exatamente na posição 50. Float 0.027303280. Exatamente a nossa Gunner. Então, pegamos aí uma skin lendária. E ela está aí entre as 50 melhores do mundo. Vocês acreditam? E é por isso que ela vale tanto. O preço dessa skin é até difícil de a gente calcular. É isso aí, galera. É um float muito baixo. E, basicamente, a gente pode tentar dividir aí, em algumas categorias, as Gunners Factor New. Primeiramente, as que tem um float normal, ou seja, próximo a 0.069. Então, 0.06 e 0.05 são Gunners aí com um float normal. Agora, Gunners que já recebem um certo overpay. 0.04 e 0.03. Vamos agora a uma categoria chamada de rara. Gunners 0.02 e 0.01. E, por último, as raríssimas, dois zeros ou mais após o ponto. Então, 0.001, por exemplo. 0.009. 0.000. Infinitos zeros também. E nós temos um craft novo que eu queria demonstrar para vocês, antes de mostrar para vocês aí, se essa daqui é ou não é a melhor Gangner nacional. Eu vou mostrar antes a melhor Gangner do mundo, beleza? Inclusive, esse cara, dono da Gangner Top 1 do mundo, fez um vídeo que já está aí com mais de 150 mil visualizações. E foi uma doideira o que ele fez, porque ele juntou as 10 Negev's Mjolnir com o menor float do mundo e craftou a Gangner sem chance de dar errado. É incalculável o preço dessa Alp. E o tanto de zero após o ponto é absurdo, galera. Ponto 0.0047. Chegou pertíssimo da perfeição. Me arrisco a dizer, nunca vai ter outro igual. Esse cara, o rano dessa Gangner, ele é bem lendário na comunidade e ele é conhecido aí por ter quase todas as Negev's com o melhor float do mundo para cada skin de Negev. Esse cara é meio louco. Mas, enfim, agora ele tem a melhor Gangner do mundo. E vamos agora para as melhores Gangner's em mãos de brasileiros e inventários no território nacional. Não tem como eu saber exatamente todas as Gangner's que estão aí em mãos de brasileiros, mas eu tenho uma noção boa de qual é a primeira e algumas outras que também estão aí no top 10. Começando com essa Gangner 0.036. Acredito que é aí uma das 5 melhores Gangner's em mãos de brasileiros. Com certeza absoluta no top 10 essa daqui. Infelizmente, após essa 0.03, já vem a minha 0.027, porque está próximo 0.03, galera. 0.07, infelizmente, está perto de 0.29, que está perto de 0.30. Então a minha estaria em próximo. E eu diria que a minha aí está em top 3. Com certeza em top 5. Se aparecerem algumas outras aí em mãos de brasileiros, que eu não sei, me desculpem. Outra Gangner também em mãos de brasileiro é essa 0.021. Muito bom esse float. Acredito essa daqui ser a segunda melhor Gangner em território nacional. E vamos agora para a primeira. Tá aqui ela, pessoal. 0.006. Essa é, pelos meus conhecimentos, a melhor Gangner na questão de float em mãos de brasileiros. Essa daqui, atualizadíssima para vocês, galera. Tá aí no top 20 entre as melhores Gangners do mundo. Top 20. Essa informação procede em alguns sites onde não está tão atualizado. Ela talvez esteja ainda em top 10 ou top 15 do mundo. Mas já foram craftadas algumas Gangners aí com float.00. E essa acabou caindo aí para perto do final do top 20. Então significa que a minha Gangner não, não é a melhor Gangner em território nacional. Mas eu tenho uma outra skin no meu inventário. E essa, meus amigos, essa é a melhor no território nacional. Então em breve, aqui no canal para vocês, esse vídeo insano dessa skin que eu estou me referindo. Então se inscreva aí com a notificação ativada para você receber aí notificação desse vídeo quando ele sair. E vem correndo aqui assistir. Deixar o seu like e o seu comentário embaixo. Comenta muito aí nesse vídeo. Eu vou ler todos os comentários. Vou deixar o coraçãozinho. Vamos fazer o seguinte. Se esse vídeo tiver muito comentário, eu não quero nem muito like. Eu quero muito comentário, tá? Vai começar a ter sorteio em todos os vídeos no canal. Porque eu quero que vocês mandem mais comentários realmente. E nos próximos vídeos aí, os comentários de vocês vão estar participando automaticamente de diversos sorteios. Então não esquece de checar todo dia aqui no canal às 18 horas quando tem vídeo novo. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.